Oi, miguis! Oi, miguis! Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de diário de gravidez que eu tô devendo pra vocês há muito tempo. Mas como eu já tinha deixado tudo anotadinho, eu trouxe o vídeo pra vocês verem, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês conhecem alguém que tá grávida ou mesmo é tentante ou você tá grávida, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra outras mãezinhas, tá bom? Bom, vamos lá pro diário de gravidez. 16 semanas. 16 semanas, gente, são 4 meses, tá? São 4 meses. Gente, eu tô com uma dor na nuca. Essa dor tá meio perfeita. Ai, Jesus Cristo amado. Enfim, vamos lá pra o vídeo de hoje. Eu deixei perguntas lá no meu Instagram, né, que na época era o Instagram maior que eu tinha. Agora eu fiz o tipo um close friend, que é o Instagram fechado, né, vamos dizer assim. É só pra amigos mesmo, mas quando eu fiz essa... Quando eu deixei essa caixinha de perguntas pra essas perguntas, era no meu Instagram, né, que tinha... Ai, eu não lembro agora se era 8 mil e poucas pessoas seguindo. Que eu não tenho mais. Assim, ele tá lá, sabe? Mas eu não utilizo ele. Bom, vamos lá pra primeira pergunta. Tem alguma marca de fralda que gosta e recomenda? Sim, eu tenho, gente. Eu tenho duas marcas pra recomendar pra vocês. Uma eu usei no Israel e a outra eu pretendo usar no Baby. Mas só que eu não sei se é boa, porque eu não usei no meu filho. Mas as minhas primas recomendam. Então, como eu acredito que minhas primas, todas elas usaram e recomendaram, né? Todas foram todas? Não, duas. Duas usaram e recomendaram, então, né, eu acredito que seja boa, sim. A primeira fralda é, na minha opinião, é a Turma da Mônica. Bom, na minha época, quando foi do Israel, ela era boa. Não sei agora, tá, gente? E a outra fralda que eu recomendo, que essas minhas primas recomendam, inclusive, eu já comprei um monte aqui, né, pro bebê, é a da Galinha Pintadinha. Ela é bem em conta, mas muito em conta mesmo. E as minhas primas falaram muito bem dessa fralda. Inclusive, até em chá de bebê, elas dão essas fraldas. Então, eu acredito que seja boa, sim. Outra pergunta. Recomenda algum creme de estrelas? Sim, recomendo. Tem vídeo aqui no canal que eu já falo sobre esse que eu tô usando, que é um óleo. Eu uso o creme da Nivea, que, no caso, é esse aqui, né, o Milk. Olha, esse azul aqui, bem tradicional. Esse aqui é até novo, porque... Gente, eu já perdi as contas de quantos eu já usei. E esse aqui, que é o Bio Oil, que, pra mim, quem puder, só pode usar. Use esse aqui. Use esse aqui, que esse aqui já vai fazer os milagres que vai fazer aí na tua pele. Então, assim, eu recomendo esse Bio Oil, tá? Não é barato, mas também, assim, é o melhor, o melhor que você pode comprar. E eu, por isso que eu tô aqui falando pra vocês, que eu acho que seria interessante de vocês comprar também. Inclusive, esse óleo ali, ele trata não só as estrias ausentes, como aquelas que você já tem. Entendeu? Aquela que você já tinha, ou em fase de crescimento que você teve, ou aquela que você teve na primeira gestação, enfim, né? E, pra quem quer Previne também, é ótimo esse Bio Oil, tá? Qual o tamanho do bebê, gente? Sabe que eu não parei pra pensar nisso, o tamanho do bebê? Não sei, não faço a menor ideia do tamanho do bebê com 16 semanas. Se alguém souber aí, coloca aí. Eu não sei se, sei lá, deve ser do tamanho de uma maçã, não sei, talvez, enfim. É, já sentiu o bebê mexer? Então, gente, sim, já senti o bebê mexer, né? Já sei como que é o bebê mexendo, enfim, né? Aquelas coisas. E é uma sensação única que eu vou ficar com saudade. Eu vou ficar com saudade, porque eu tô tentando aproveitar o máximo que eu posso a gravidez. Mesmo tendo alguns probleminhas aí, né? Pessoais. Mas eu tô tentando aproveitar o máximo que eu posso dessa gravidez. Porque, afinal de contas, é o meu corpo, então eu estou sentindo, né? Outras pessoas não podem sentir por mim o que eu tô sentindo. Então, mesmo que eu pegue a mão assim de alguém e fale, olha, sente aqui. Não é a mesma coisa, gente. Não é. Não é porque tá dentro da gente. Então, é diferente de você pegar a mão de alguém e colocar na sua barriga e falar, olha, sente aqui. A pessoa vai sentir, mas não vai sentir da forma que você sente. Entendeu? Bom, vamos lá. Sentiu alguma dor? Sim. Dor pra caramba. Dor na nuca, dor de cabeça, dor aqui no cóccix. Já falei isso num vídeo pra vocês. Mas o que? Gente, dor, né? Infelizmente, é aquilo que eu sempre falo lá no meu close friend. Gente, a gravidez é algo maravilhoso. Só que tem os seus altos e baixos. Assim como tudo na vida tem os seus altos e baixos. Eu acho que você deve saber, assim, eu acho que as pessoas, quando pensam em engravidar, elas têm que pensar mil vezes. Tipo, olha, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com você. Então, é uma questão, assim, que você tem que pensar muito, muito mesmo antes de engravidar. Porque são várias degrauzinhas até chegar, né? É, a cada mês de gravidez é uma surpresa que você pode ter diferente. Né? Então, assim, é bem... Bem complicado. Não é tão mar de rosas quanto vocês pensam, assim, tá? É... Deixou de comer algo por conta da gravidez? Sim, deixei de comer. Muita besteira. É, se bem que eu já voltei a comer um pouquinho mais de besteira agora, né? Mas agora, só que, ao mesmo tempo, eu, né, fico naquele negócio. Não, tem que ficar focada, tem que focada, tem que focada. Então, é... As besteiras é assim, deixar de comer besteira é assim. É... Aquelas frituras, entendeu? Isso eu não como. Eu tenho evitado bastante, porque eu também tô com acompanhamento de nutricionista. Então, acho que fica mais fácil, sei lá, essa palavra. Mas, não adianta. Você pode ter o... O... Você pode ter o seu acompanhamento com o nutricionista, mas se você não... Não é... Levar a sério, não adianta, gente. Não adianta. É... Não vai ter adiantado nada, então. Eu acho que seria muito interessante das pessoas levar bem a sério mesmo e fazer o que a nutricionista manda. Que aí vai valer a pena. E é o que eu tenho feito, sabe? E tem valido a pena isso também. Aí aqui. Já comprou roupas de amamentação? Então. Não. Quando eu... Quando eu... Tiver com uns seis meses de gestação, aí eu compro roupa de amamentação. É... Teve escape de xixi? Não. Não tive escape de xixi. E eu acho até engraçado que as pessoas falam isso e pretendo não ter escape de xixi. Né? Pretendo não ter. Isso porque... Sei lá. Assim. Dizem que... É... A pessoa quando tem escape de xixi é porque... É... Aí falou lá. Esqueci o nome, gente. Eu esqueci o nome. Os motivos, sabe? Mas eu não tive, não. Nem quero ter, gente. Nem quero. Eu vou respirar e... Vou urinar. Ai, desculpa, gente. Coisa de grátis. Vocês já sabem, né? É... Consegue dormir de bruxo? Sim. Consigo dormir de bruxo. Ainda, né? Com quatro meses de gestação. Mas é uma coisa que... É... Tudo de boa. Entendeu? Tudo de boa. Então... Tranquilo pra mim. Mudou de humor? Sim. Mudei de humor. E essa mudança de humor minha... É... Me levou a... A um estresse fortíssimo que eu tive. Uma ansiedade muito forte. Em que eu... Até... Vamos dizer assim... Eu não vou contar a minha vida aqui pra vocês. Pessoal. Mas é... Esse estresse me levou a um nível... É... Muito... Grande... Essa... Essa mudança de humor. Que acabou resultando numa coisa que eu... Achei que jamais ia acontecer comigo, né? Ainda mais nessa altura do campeonato. Mas, enfim. Né? Porque eu falei pra vocês. Não vou ficar falando muita coisa aqui. Senão... Né? Vamos sair do foco do vídeo. Que é sobre... Gestação. Mas é... Eu queria falar pra você. Se você estiver passando por um nível de estresse muito grande. Se você estiver passando por... É... Não entender o que está acontecendo com você. Se você é casada. Se você é noiva, namorada. Enfim. E se você estiver com o seu companheiro. Peça a ele pra entender você. Porque... Vai ter muitas das vezes que eles não vão entender o emocional. Tá? E... Tenta dominar isso. Tenta dominar. Não deixe que a emoção. Que... Não deixe que esse sentimento. Sabe? É... De mudança. Que eu sei que é normal, tá? Os hormônios estão a flor da pele. Mas não deixe, gente. Não deixe que isso toma conta de você. Porque senão pode fazer um estrago. Que pode ser irreversível. E que talvez nunca... Nunca mais mude. Sabe? O que acontece. O que ia acontecer por causa desse estresse que você teve. Ou que você está tendo. Enfim. Às vezes você vai falar coisas que você não quer para as pessoas. Vai machucar as pessoas. E nem todo mundo vai entender que você está com os hormônios a flor da pele. Nem todo mundo vai entender isso, tá? Então, por favor, não... Procurem ajuda. Se você estiver com um nível de estresse muito grande. Procurem ajuda para que isso não venha a se resultar em uma coisa pior lá na frente, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve. Se for notificações para a gente não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá? Envia esse vídeo. Eu sei que você é legal. Então, você vai enviar esse vídeo aí no teu grupo da tua família aí. Envia. Dá o seu joinha. Não esquece. Pelo amor de Deus. Deixa aqui embaixo a sugestão de vídeos, se você tiver. Ó. Beijo, mix. Até o próximo vídeo. Fui.